Pai do Senhor, povo de Deus Pastor Andres falando com vocês Quero mostrar aqui Tô aqui em casa, tô aqui no meu site Vou mostrar pra vocês aqui os guaxim Que eu crio aqui Todo dia tem que dar mamar pra esses carinhas São três Olha o outro ali Vou mostrar uma hora o vídeo pra vocês Na hora que eu estiver dando mamar Aqui as minhas galinhas aí Comendo Esse aqui, deixa eu apresentar pra vocês Esse aqui É o Luke Esse aqui é o Luke Esse daqui é o querido Scott Dá um oi pro pessoal, Scott Esse aqui é o meu Scott E aquele ali é o meu Braia Esse aqui é o meu Braia Né, meu Braia? Né, Braia? Aqui é o meu Braia, meus irmãos Que coisa mais linda Todo dia tem que dar mamar pra eles Todo dia Manso, manso Dá um oi pros irmãos aí, Braia Dá Dá um oi pros irmãos É isso aí, meus irmãos Eu tô aí E é A gente ficou bastante tempo Em Buriti Escoltando da igreja lá E agora a gente veio pro sítio Então é bastante serviço Pra gente fazer aqui E aí a gente acaba esquecendo De fazer vídeo, tá bom? Mas assim Que a gente vai Se adaptando A gente vai fazendo mais vídeo Que Deus abençoe Cada um de vocês Que tá inscrito aí No nosso canal No nosso canal Que Deus abençoe Amém? Amém?